O artesão possui potes cilíndricos de tinta cujas medidas são 4 centímetros de diâmetro e 6 centímetros de altura. 4 centímetros de diâmetro e 6 centímetros de altura. Legal! Ele pretende adquirir caixas organizadoras para armazenar seus potes de tinta empilhados verticalmente com tampas voltadas para cima, de forma que as caixas possam ser fechadas. No mercado existem 5 opções de caixas organizadoras com tampa em formato de paralelepípedo reto retângulo. Beleza! Vendidas pelo mesmo preço possuindo as seguintes dimensões internas. Então, agora temos aqui as dimensões internas. Tem aí o modelo comprimento, largura e altura. Vamos lá, sai do jogo, depois a gente vê o que está pedindo. Continuando, qual desses modelos o artesão deve adquirir para conseguir armazenar o maior número de potes por caixa? Galera, vão comigo lá. Vou deixar a tabelinha, precisaremos dela aqui. Vão comigo lá ou vem comigo aqui? Sei lá, vão comigo lá ou vem comigo aqui? O que você quiser, você indo, não importa. Galera, o que nós vamos guardar aí? Potes cilíndricos, né? Cilíndricos, cilíndricos. Então, um pote cilíndrico, você já vai pensar, é um cilíndro. Óbvio que é um cilíndro, né, velho? E se eu desenhar bonito, não vai ser cilíndro. Vai ser cilindo. Lindo demais, olha só. Então, tem aqui um cilindo, cilindo. Pote cilíndricos aí. Dimensões do pote. 4 centímetros de diâmetro e 6 de altura. 4 centímetros de diâmetro e 6 centímetros de altura. 4 centímetros de diâmetro e 6 centímetros de altura. Galera, presta atenção. Imagina que isso aqui é um pote cilíndrico. Quase um potinho cilíndrico. Ele tem aqui 4 centímetros de diâmetro. Então, aqui essa distância, 4 centímetros e 6 de altura. Você vai colocar lá os potes. Você achou um pote melhor? Vai estar lá um pote e encostar no outro. Diria esse negócio aqui. Eu só não posso derramar ainda. Vamos lá. A visão do fundo do pote, você tem círculos, né? Círculos. Só que nós vamos pensar assim, ó. O que que acontece? O fundo dele é um círculo, óbvio. Pensa comigo, visualiza. Fundo do pote. O fundo do pote é um círculo. Só que assim, vai encaixar um outro pote aqui do lado. Um outro pote aqui do lado. Coloca outro aqui embaixo também. O que que acontece? Ninguém entra nesses espacinhos. A região que o pote ocupa é como se fosse aqui um quadradinho, ó. É como se fosse aqui um quadradinho. Então imagina. Eu tô colocando os potes lá, tá um do lado do outro. Essa região, esses cantinhos que ficam aqui, não são aproveitados, né? Esses cantinhos aqui não são aproveitados. Então o que que eu pensei? Isso aqui é o fundo, né? Vamos lá. Vamos separar aqui, ó. Lá no fundo. Você tem que essa distância vale 4. Essa distância vale 4. E essa aqui também vale 4. Então o pote aqui, o fundo dele, a base, vai ocupar um quadradinho de lado 4. Um quadradinho de lado 4, beleza? Então você imagina que a gente vai comprar uma caixa, grandona a caixa lá. Vamos comprar uma caixa, certo? Mais ou menos assim a caixa. E aqui a gente vai começar a colocar os potes. Então o pote sempre vai ocupar uma região de um quadrado aqui, né? Vai estar lá o pote lá dentro. Mais ou menos assim, que coisa horrorosa. Ele vai ocupar essa região que é um quadrado, beleza? O que mais? Tem altura também, né? E aí, olha só. Nós temos algumas especificações das caixas aí. Tem o modelo da caixa. Modelo. Tem comprimento, largura e altura, galera. Beleza? Vamos lá. Olha só. Primeira caixa. Primeira caixa. Caixa 1. Comprimento, comprimento 8 centímetros, largura 8 centímetros, altura 40. Como é que eu sei quantos potes eu consigo colocar lá, galera? Você vai visualizar comigo assim, ó. No comprimento vai gastar 4 centímetros. Na largura também. E na altura vai gastar 6. Então de comprimento, se são 4 centímetros, 8 por 4, dá pra gente colocar no caso aqui, ó. Agora, 2 potes no comprimento. Então você vai imaginar assim, ó. Tá lá a caixa. Eu consigo colocar aqui, ó. Se ela tem 8 de comprimento, a cada 4 centímetros eu coloco o pote. Ou seja, de 4 em 4 aqui, eu coloco o pote. Então dá 2 potes pelo comprimento. Na largura, galera, também dá 2 potes. Então 2 no comprimento, 2 na largura. Agora, a altura dele é 6. Eu vou dividir 40 por 6. Gente, quem chegar depois dessa questão não vem falar não. Quem professor burro, burro é você. Aí a conta que ele fez, ela errou. Estamos trabalhando com divisão inteira. 40 por 6 é dar 6 vindo alguma coisa. Que o pote é inteiro. Eu não vou chegar, deu 6 potes e mais meio pote. Eu não vou cortar o pote aqui no meio não. Tá bom? Então em 40 centímetros dá pra colocar 6 potes. 6, 12, 18, 24, 30, 36. Se eu colocar o outro é 42. Passou. Por isso que eu só vou colocar 6. Então, ó. Você vai multiplicar esses valores. Eu consigo colocar 2 potes nesse sentido. 2 nesse e 6 nesse. 2 vezes 2, 4. Vezes 6, 24. Primeiro modelo de caixa comporta 24 potes. E aí eu vou pro próximo. Entendeu? A primeira foi mais sofrida. Você vai ver aqui, ó. Próximo. Modelo 2. 8, 20, 14. Modelo 2. Modelo 2. Olha só. 8, 20, 14. Lembra? Comprimento. Comprimento nosso vai ser 4 aqui na base. 8 por 4 dá pra colocar 2 potes. Largura, 4 também. Se for 20 centímetros, 20 por 4 dá pra colocar 5. Beleza? A altura é 6. A altura é 6. 14 por 6. Lembra? Eu tô fazendo a divisão inteira. 14 por 6 dá 2. Eu só tô perdendo a parte inteira. Aí, cara. 2 no sentido. 2 assim. 2 na largura. E 2 na altura. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 2, 20. Deixa eu colocar de azul pra ficar bonito. Tá bom? Beleza. A caixa 1 tá ganhando. Vamos lá. Desarima não. Modelo 3. 18, 5, 35. Modelo 3. 18, 5, 35. Galera, a mesma coisa. Você vai ver aqui, ó. 18 dividido por 4. Presta atenção. É 4,5. Eu sei que é 4,5, poxa. Mas a gente só coloca o valor inteiro aqui nesse programa. 4. 5 dividido por 4 é 1. Tá bom? Eu vou explicar mais não. Quem tá aqui já tem que entender que divisão doida é essa, né? E aqui por 6, ó. Porque a altura. 35 por 6 já dá 5. Beleza? Não vou explicar por que que tá dando os resultados mais não. Então, ó. 4 caixas. 4 potes, desculpa, no comprimento. 1 na largura e 5 na altura. Eu vou explicar 4 vezes 1. 4 vezes 5. O que vai dar? Deu 20 nesse aqui. Beleza? A gente empatou com o outro, né? A caixa 4. 20, 12, 12. 4. 20, 12 e 12. Beleza? Galera, vamos lá. Mesma coisa. 4 aqui. 20 por 4, 5. 4 aqui. 12 por 4, 13. Aqui é pelo menos inteiro. Ninguém viaja, ó. 12 por 6, 2. Que altura? Então, ó. Cabe 5 no comprimento, 3 na largura. 5 vezes 3, 15. Vezes 2, 30. Esse aqui já tá ganhando. Ah, podia ganhar logo, né? Pelo amor de Deus. Caixa 5. 24, 8, 14. 5, 24, 8, 14. Vamos lá? Galera, vambora, né? Aqui divide por 4. 24 por 4, 6. 8 por 4, 2. 14 por 6, 2. Eu nem multipliquei isso, tá? Eu vou multiplicar. Aqui, ó. 6 vezes 2, 12. Vezes 2, deu 24. A caixa campeã, vencedora, é essa aqui, ó. A caixa 4 é a que vai comportar, no caso aí, mais cilindros, galera. Beleza, brother? Questão maçante. Beleza, 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 beleza.